Olá meninas e meninos do Salvei na Paixão, hoje trago uma convidada especial, a Rita e o Matias. O nosso intuito hoje é mostrar um novo espaço, um espaço muito jovem, mas eu vou deixar a Rita falar um bocadinho do espaço. Vou deixar a Rita falar um bocadinho do espaço. Matias, tens de ser um cão bem confortado. Então, olha Rita, em primeiro lugar queria agradecer-te por teres aceito o convite do Salvei na Paixão. Nós achamos que é importante este tipo de vídeos aparecerem na nossa plataforma, para dar a conhecer o teu trabalho também. Eu vou deixar aqui abaixo o link da loja no Facebook, para vocês poderem visualizar sempre que quiserem. E Rita, fala-nos um bocado do conceito da tua loja. O que é que tu vendes aqui, o que é que tu proporcionas diferente aos teus clientes? A Maria Rita é um conceito de uma loja jovem. Onde poderão encontrar um mix de produtos. Desde bijutaria, maquilhagem, roupa, biquínis. E acima de tudo, onde poderão ter um atendimento personalizado. Então, voltámos agora, porque eu desafiei a Rita para a Rita escolher as 5 peças preferidas da própria loja, e eu escolhi as minhas 5 peças preferidas, para vocês terem um bocadinho noção daquilo que a Rita vende. Queres começar tu ou começo eu? Podes começar tu. Obrigada. Vamos só por este biquíni, se eu te vende e quero comissão. Então, a primeira peça que eu vos quero mostrar, e porque eu tentei escolher obviamente peças bem mais frescas e bem mais praia, não fôssemos nós estar no verão, é este biquíni, que é muito conhecido por meninas que seguem, assim, Instagrams de fitness, só assim, em que é muito visto com esta parte lateral, assim, aberta, e obviamente com a parte de cima também, que tem estas fitas giras. Esta é a minha peça preferida, em segundo lugar também escolhi um biquíni, que é bem mais simples, mas tem detalhes mesmo muito interessantes. A cueca é assim, que tem este género deste folho, a lateral, e a parte de cima tem, é o género de um caicai branco e preto atrás, mas tem esta alça que eu acho super, super, super bonita. Isto não dá para ver como fica, mas é esta alça que eu acho super interessante. Outra peça que eu também gostei imenso foi este top que a Rita tem, que é tão giro na parte de frente como na parte de trás. Ela tem um feixe dourado atrás, é um estampado floral, é algo que eu não usaria muito no meu dia-a-dia, mas este em especial, este estampado, há algo que eu não usaria, o estampado floral. Mas este estampado chamou-me muito a atenção, talvez por ter preto e branco, e eu gostei muito dele. Depois escolhi mais duas peças, a terceira e a quarta peça, que são duas t-shirts. Está super em altas, nós usamos t-shirts, quanto mais larguinhas, melhor, com peças muito justas por baixo. A primeira que eu escolhi é esta que tem um batom super giro. Tu tens em várias cores, não é? Tens com o batom em várias cores. Sim, vermelho e rosa. Vermelho e rosa. Pronto. E eu gosto muito desta que tem o batomzinho rosa. E por fim, escolhi esta t-shirt, que também achei super gira, que ela é preta e depois dá a sensação que tem um colar, com um cadeado em forma de coração, e eu achei mesmo muito interessante. Todas estas peças são Maria Rita, etiquetadas, portanto, tudo nos conformes. Agora eu gosto de duas. A minha primeira escolha foi a estriquine da fio rosa, em que acho muito giro, é aberto nas costas e não dá só para usar na praia, como no exterior, com calção, saia, calças e fica muito giro. A minha segunda peça foi este body, também da fio rosa, em que é para usar no exterior, pode ser usado com calção, legging e com aqueles calções subidos, em que depois esta parte do bolso fica para fora. Fica super interessante. Depois, a minha terceira peça, também é este body, que por acaso também já a vendi para facto bem, ou para aquelas pessoas que têm uma cor bem invejável, que são morenas tanto de verão como de inverno, e podem usar tanto na praia, como no sunset, numa saída à noite, no dia-a-dia, como quiserem. A minha quarta peça é estas calças, assim, tigradas, porquê? Porque eu adoro te igreja, pronto, gosto imenso destas calças, já as vesti com o body beige que vos mostrei, também fica muito giro com uma túnica, que por acaso também tenho aqui na Maria Rita, que vai aos tons de azul das calças, isto é conforme vocês quiserem usar. Mas pronto, estas calças são muito giras. A quinta peça que vou-vos mostrar é este macacão cor-de-rosa, assim, um tom nude, em que tem um fecho de cima a baixo prateado, tem um cinto ao qual vocês podem usar este ou outro, também existe em preto, mas para uma pessoa que seja morena, e que já esteja queimada, acho que este tom fica brutal. Espero que tenham gostado, espero que nós nos voltemos a encontrar e a combinar alguma coisa diferente, quem sabe a dar sugestões do Lucas. Rita, mais uma vez, só obrigada por ter receito. Obrigada, e eu. Queres deixar algum recado às nossas leitoras? Sim, quero dizer que estas peças que estão aqui, que eu vos mostrei e as outras que estão na Maria Rita, estão com baixa de preços. Segunda-feira vou receber peças novas, inovadoras, já da nova coleção, não têm um desconto tão grande, mas têm um linho para vocês. Exatamente. E quem vier da parte de estar bem na paixão, tem sempre um miminho. Sim, um mimão. Um mimão. Mais uma vez, vos volto a dizer que todos os links direcionados para a loja da Maria Rita, eu vou deixar aqui em baixo, na caixa de informação, e também não liguem ao facto da Rita, está muito mais alta que eu, porque eu sou muito mais alta que ela, mas ela decidiu meter... Em cima de uma cadeira assim, mais alta que eu. Ela decidiu meter-me num cubo que alguém ela tem aqui na loja, e ficar ela com a poltrona. Portanto, dei esta diferença, porque tenho mais 20 centímetros que ela. Sim, é só isso. Obrigada mais uma vez por estarem a assistir, e um beijinho muito grande.